Posso atirar duas flechas por segundo? É, podia atirar duas flechas por segundo. Acha que é mais rápido? Atire em mim. O que você disse? Já matou centenas de nós. Por que não mais um? Tudo bem. Ah, por favor, eu falei pra atirar em mim. Lento demais. Vamos, mais rápido. De novo. Vamos, inglês. De novo. Muito lento. Essa guerra será disputada corpo a corpo. Precisa de uma arma de rua. Me dá essa relíquia. Ela só serve pra lenha. Ela já pegada. Deixe o arco descansar na sua palma. Agora tente. De novo. Só que dessa vez, tente do outro lado. Economiza um segundo de recarga. Isso. Vamos. De novo. Mais rápido. Isso, inglês. Mais rápido. Você já foi um Lorde. Mas agora pode ser um ladrão. Esquerda. E eu vou lhe mostrar como. Vai ser uma guerra diferente de tudo que você já viu. Direita. Esquerda. Flechas. Direita. Exato. Mais rápido. Mais forte. Mais rápido, inglês. O que está fazendo com o meu casaco? É muito comprido. Atrapalha você. Quando é que eu vou finalmente roubar? Gostava desse casaco. Agora é uma jaqueta. Faça de sua mão uma aljava. Quanto mais flechas segurar, mais flechas vai disparar. Cala a boca. Não está ajudando. Isso. 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 Ah! É só o que tem? Andou revirando minha roupa velha, John? Não pode ver o xerife nesses trapos. Precisa fazer uma doação para o esforço de guerra e se colocar ao lado dele. Me colocar ao lado dele? Com sorte, não arranco a cabeça dele fora. Vamos puxar o rabo e ver quem morde. Então nós... Então, para seguir o dinheiro, precisa ganhar a confiança do xerife. E o que você imagina que eu vá doar? Nós não estamos rolando no dinheiro, estamos? Esta noite vai roubar o pedágio da ponte. É assim que se fala, John. Que bom que gostou inglês. O que é isto? Era do meu filho. Obrigado. Você queria roubar? Agora é sua chance. Leve esse carregamento para o tesouro. Você, venha cá. Por ordem do xerife de Lodian. Precisa pagar o pedágio. Fora a carroça. Tem que pagar o pedágio do xerife. Eu não costumava ter que pagar. Veja a sacola. Muito bem. O que tem aí atrás? Não temos mais dinheiro. Vamos, velho. Entregue o dinheiro. Ei! Onde ele está? Aonde ele foi? Onde ele está? Eu não o vejo. Onde ele está? Lento demais. Lento demais.